Amém! 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 A Bíblia vai falar lá no início de Mateus 14 Que Jesus estava indo para um monte orar E os seus discípulos acompanhavam Mas os seus discípulos ficam no barco e ele subiu para orar E quando Jesus estava lá orando, a quarta vigília da noite Jesus vai de encontro com os discípulos por cima das águas Porque agora os discípulos estão no meio do barco Ou no meio do mar Mas o vento é contrário Aí lá está vindo Jesus ao encontro dos discípulos em meio àquele vento E os discípulos agora se assustam e falam É um fantasma Mas logo Jesus vai dizer Não tem mais porquê sou eu Aí Pedro vai falar com Jesus assim Senhor, se é tu Prova-me e manda eu ir ter contigo E não afundar o meu pé sobre a água Aí Jesus vai virar para Pedro e vai dizer Vem! E no que ele vai Ele não afunda o pé Mas quando ele resolve ir E ele começa a perder o foco e olhar para o vento Em vez de Jesus, o pé dele começa a afundar Porque quando na nossa caminhada Com Jesus é assim Se você não prestar atenção no foco E começar a prestar atenção no vento Você não consegue ver Jesus mesmo Jesus quando ele chama a gente para ter Reconciliar com ele Aceitar ele É igual quando ele fala Pedro vem A partir dali é confiança nele Pedro só começou a afundar Quando ele não teve mais confiança Quando ele começou a olhar o vento Quando ele começou a olhar para trás E hoje Deus está te dizendo Eu sou maior que o vento Eu sou maior que a tempestade Eu sou maior que o problema que te aflinge Mas você precisa prestar atenção no alvo O alvo sou eu O alvo é o céu O seu alvo tem que ser Jesus Cristo Se você olhar para a direita Se você olhar para a esquerda E se você olhar para trás Você vai perder o foco do alvo E se você perder o foco do alvo Você não vai conseguir chegar avante Você não vai conseguir chegar em frente Se o seu alvo não for Jesus Mas no versículo 31 vai dizer assim No versículo 30 na verdade Agora Pedro vai começar a afundar Mas aí tem Jesus lá na frente Aí Jesus agora vai caminhar até Pedro Jesus vai caminhar até Pedro E ele vai estender E vai falar Senhor Salva-me E Jesus estendeu-lhe a mão E ele disse Homem de pouca fé Por que duvidaste tu de mim? Se por algum motivo Você começou a olhar o vento E perdeu o foco Jesus está te dizendo hoje Eu caminho ao teu encontro Pra te tirar lá do fundo Porque o seu lugar não é no fundo O seu lugar é em cima Eu não te fiz pra andar de baixo Eu te fiz pra andar em cima E ele manda te dizer Se você começou a olhar o vento Começa a olhar a mão dele Que se estende sobre você Começa a olhar a mão dele Que se estende sobre você Hoje te diz Levanta O alvo está aí na sua frente Quando você começa a olhar pro alvo O vento vai vir A perseguição vai vir A calúnia vai vir Mas você tem que continuar olhando para o alvo Se você olhar o vento Você não vai conseguir E tudo que o inimigo quer Que você pare de olhar para o alvo Porque quando você começa a olhar para o alvo O vento não te para A tempestade não te para Nada daquilo que o inimigo lançar Sobre a sua vida te para E ele quer que você entenda isso Que apesar do momento Ele sempre esteve ali Apesar das circunstâncias Ele sempre esteve ali Jesus estava no monte Os seus discípulos Estavam no meio do mar Por causa do vento Por causa da onda Mas mesmo assim Jesus sabendo Jesus desceu até lá Jesus foi por cima das águas Só que eles se assustam Eles se assustam E Jesus vai falar Jesus vai E Pedro vai falar Se é tu Faz eu ir ter contigo E não afundar o meu pé Ele vai Ele pede para Deus aquilo Deus dá Mas ele começa a olhar Para o que não é para ele olhar Ele começa a olhar Para a direita Que não é por onde Deus mandou ele olhar Deus manda a gente Olhar para a frente Porque a nossa frente Lá ele está Ele não está na nossa trás Ele não está na esquerda Ele não está na direita Ele está na nossa frente É lá que ele está E é lá que ele quer Que você olhe E se por acaso Você olhou Para trás E se por acaso Você voltou Atrás Ele desce Ele vai Até lá E te fala Volta Olhar Para a frente Você não é Para ficar lá atrás Você é Para ficar lá na frente Eu te escolhi E não foi Para você Ficar lá no fundo Do mar Não Se é preciso Eu te levantar Eu te levanto Quantas vezes For preciso Eu estender a mão Para te levantar Eu te levanto Mas não deixa O inimigo Te cegar Não deixa O inimigo Tampar a sua visão Abre ela Hoje Não olhe Para trás Continua Mantendo O foco Continua Crendo Que o seu Alvo É o céu O seu Alvo É Jesus Se você Não crer Que seu Alvo É o céu Que seu Alvo É Jesus Você só Está atrás Você não Está olhando Para frente Não olhe A tempestade Não olhe O vento Porque o inimigo Vai fazer De tudo De tudo Mesmo Para você Olhar Para trás Mas quando o inimigo Vem Para fazer você Olhar Para trás Ou fazer você Olhar Para a direita Ou para a esquerda Lá Vem Jesus Ele Vem E vem E fala Vamos por aqui Que o caminho Não é esse Vamos Me dar a mão Que o caminho Não é esse Vamos Segura Na minha mão Que eu te mostrarei A direção Vamos Que não é aí Que eu te quero Não é aí O seu lugar Eu te quero Avante Eu te quero Lá na frente Eu te quero Levantado Levanta A cabeça Quem te justifica Não dormo Não se preocupa Com a calúnia Não se preocupa Com a perseguição Não se preocupa Com nada disso Lembra-se O teu Deus É maior Que toda obra De Satanás O teu Deus É maior Que esse vento Que você está enfrentando O seu Deus É maior Que tudo isso Que você está enfrentando Mas você só vai Passar desse vento Se você não perder Se você não perder A fé nele Se você continuar Acreditando nele Se você continuar Avançando Pra frente Se você continuar Olhando Para o teu alvo O teu alvo Tem que ser Jesus O teu alvo Tem que ser o céu O seu alvo Tem que ser Jesus E que nessa pregação Você seja edificado por Deus E que a graça do Senhor Te alcance Aonde você esteja Amém? Eu agradeço a minha oportunidade E que a graça do Senhor